Tava jogado lá, eu não sei o que aconteceu com ele, eu peguei ele agora Olha a carinha dele como tá horrível, coitadinho Que ódio, deve ser alguém que jogou fora Que raiva, viu? Não podia ter deixado ele Bem, agora eu vou levar ele em casa pra ver, né? Tadinho dele Não podia largar ele, sabe? Né, lindo? Mamãe não vai largar você não, tá? Ninguém para pra falar nada, ninguém para pra falar Tadinho dele Eu tenho cinco gatinhos em casa, né? E... não sei Tadinho dele, olha Eu vou levar ele no veterinário, pelo menos, pra ver como ele tá, né? É, a vida é assim, né gente? As pessoas fazem maldade com os gatos, com os animais A gente não pode largar ele sozinho Ai, muito chico Ai, muito chico Ai, muito chico Amém Amém Fícil Ainda vai ser no médico Tudo para ver como você está Muito judiado Quem foi o filho da puta Que fez isso com você Obrigado por assistir! Obrigado! 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 Obrigado!